E nós começamos pela região centro-oeste do país e também pela região sudeste. Primeiramente, a região sudeste. Vamos acompanhar aqui a cotação do boi magro em São Paulo. Ontem fechou a R$ 1.900. Você pode acompanhar aqui que a maior alta do mês está acontecendo nesse período, que está em R$ 1.900. Nós tínhamos há um mês atrás o valor médio de R$ 1.850. A variação nesse mês foi positiva. Houve uma alta nos preços do boi magro pelo país. E em São Paulo não foi diferente. Teve alta de 2,70% e a média nesses últimos 30 dias ficou R$ 1.852,19. Vamos agora saber o preço do boi magro em Minas Gerais. Ontem fechou a R$ 1.780. Você pode acompanhar aqui que a maior alta aconteceu no período entre 18 de janeiro e 31 de janeiro. Estava em R$ 1.800. Mas mesmo assim também apresentou uma variação positiva de 1,71% e o preço médio nesses últimos 30 dias avaliados em Minas Gerais ficou R$ 1.780,94. Nós temos agora a cotação do boi magro em Mato Grosso. Você pode acompanhar aqui que ontem fechou a R$ 1.850 a cotação do boi magro em Mato Grosso. E a maior alta aconteceu no dia 18 do mês de janeiro, quando chegou ao patamar de R$ 1.880. Não apresentou variação nesses últimos 30 dias avaliados e o valor médio ficou em R$ 1.853,44. Vamos saber agora como está o preço do boi gordo em Mato Grosso do Sul. Você acompanha aqui que ontem, dia 15, fechou a R$ 1.800 e a maior alta do preço do boi magro em Mato Grosso do Sul aconteceu há um mês. Estava em R$ 1.830 no dia 15 do mês de janeiro. A variação foi uma variação negativa porque há um mês atrás estava em R$ 1.830 e depois recuou para R$ 1.800 e aqui aparece uma variação negativa de 1,64%. O valor médio nesse mês avaliado ficou em R$ 1.802,81. Ainda pela região centro-oeste, vamos agora para Goiás. Em Goiás, a cotação do boi magro fechou ontem a R$ 1.860. Você pode acompanhar aqui que a maior alta em Goiás aconteceu no dia 18 do mês de janeiro, onde estava sendo cotada a unidade do boi magro a R$ 1.910. A variação também foi negativa, foi de 2,11%. Houve um recuo na valorização do boi magro em Goiás. E o preço médio fechou a R$ 1.802,81.